Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir, chama a família, é o seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Ela é de fila muito, né gente? Faz carão Maria Eu vi ali, pose e tudo, pedinho aqui um na frente do outro Gostei de ver a dona Maria Bacchinha Faz o que vai, mas não vai, entendeu? Com potência Mas a dona Maria Bacchinha tá fazendo isso, porque vai ter desfile aqui na tarde é nossa hoje, né? Vai, gente, uma mulherada linda, com vestidos lindos Ai, eu quero todos Não ia falar, a gente quer todos Mas cada roupa não sai daí, porque vocês vão se inspirar Coisas lindas, coloridas, como eu gosto Jura que você gosta de colorido? Não Eu achei que não Nunca tinhas percebido? E assim, ó, vestidos esvoaçantes Ai, lindos Lindos Eu não vou falar, porque vocês vão ver Vocês vão ver tudo Então tem roupa de inspiração hoje pro Natal e também pro Ano Novo É Então fica ligadinho aí, porque já já elas vão entrar aqui, desfilar no nosso estúdio da Tarde é Nossa Ai, coisa boa, uma roupinha nova, né? Coisa boa, pode ser até um surteã A gente ama uma coisinha nova Ai, é bom demais É bom demais E diz que dá sorte passar a virada do ano com roupa nova Porque parece que é uma energia nova, né, Maria? Nova, deixa a coisa velha pra lá Às vezes tu usa uma roupa que não trouxe uma coisa boa, não é legal usar aquela roupa no Ano Novo Então bota uma coisa nova, energia nova Maricotinha, hoje tem sorteio, hein? Tem Dos últimos ingressos aqui do Tarde pro show do Whindersson Nunes E a nossa equipe tá ao vivo, sabe onde? Mercado Público Se joga pra lá, gente Corre pra lá, o Laércio tá esperando vocês pra rodar a roleta Isso, e ganhar ingresso do show do Whindersson Que é muito gostoso, dá risadas, esparecer Bom demais Vamos lá, então Tema do dia? Tema do dia, vamos falar de moda? Tema do dia é moda Olha que linda A gente já vê pela roupa dela Luz é passarela Luz é boa, né? Mariana Machado, empresária de moda Seja bem-vinda aqui à Tarde é Nossa Muito obrigada Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje Essa tarde gostosa, né? É, é muito gostosa Não falar de moda, a gente ama Ai, credo Ama, 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 ama E tem assim, daqui a pouco tem desfiles, né? Temos, bastante coisa linda chegando, né? Boa Mariana, mas o que você diria pro povo que tá em casa e não escolheu a roupa ainda? Então a gente tem o que, uma semana mais ou menos? Temos, uma semana ainda pela frente Então a gente tem bastante, na verdade, hoje em dia com a pandemia o pessoal fica meio com medo de querer escolher look, porque não quer sair de casa, enfim Mas a gente vai apresentar hoje aqui várias opções de looks pra estar ficando em casa Pra todos os gostos Pra todos os gostos, né? Pra tá saindo com a família Já me vejo dentro dele E ainda dá tempo de comprar, né? Então a gente tem tempo aí hábil pra comprar o look desejado Quem tá com medo de não encontrar o seu look, ainda dá tempo Mas é aquela história de que, ah, Natal precisa ser vermelho ou verde? É, não, não, não Tem muita gente que gosta da tradição, né? Existem pessoas que gostam realmente de passar com o look vermelho É, o branco Eu gosto, com as pessoas que eu gosto, né? É, tem famílias até que exigem Ah, não, pra vir aqui em casa jantar tem que estar com o look vermelho Exigência? É É, tem isso Mas não tem muito isso hoje, né? Tá tudo muito descontraído, as cores estão aí pra estampar, né? Nossa, o verão tá vibrante O verão, o verão tá super vibrante Os neons O neão tá vindo a todo vapor Oi, neons, Mariana A gente ama, né, Maricordinha? Eu adoro O neão saiu da gaveta, né? Saiu Porque era moda antiga e agora voltou Ah, então cause, use o que vocês se sintam bem, né? Exatamente, não tem muito isso, né? Use, abuse Vamos começar com o nosso desfile, então? Vambora Vamos A gente se arruma pra ficar em casa, mas vai lindo, vai lindo Olha que lindo esse vestido Ah, essa ali eu já posso ela tirar? Pode ficar sem carcinho sotinha que eu já vou levar Oi, amê Então, esse vestido ele é um vestido bem fluido, né? Adorei E com as cores do verão que tá super em alta, essas cores mais brancas Como que é o nome da Modelo? É, Suzana Suzana E ele é assim, ele deixa a pessoa mais alta porque ele faz listra A listra Ó, Maricordinha, você entende o modo, hein? Eu entendo, Maria Sim E pode comer bastante porque não marca nada Isso, isso Não precisa cair colhinha na barriga É verdade Beleza Pode comer o peru, a sobremesa Isso Exatamente Sem culpa E dá pra usar com rasteirinha, com tênis, né? Dá pra... Nossa, que legal Temos uma outra opção também Olha que linda Bem bacana, mas boa Gostei, hein? Com esse verde oliva também Que tá sempre em alta Como que é o seu nome? Ana Clara Ana Clara Ana Clara, linda, linda, linda Maravilhoso, né? Também dá pra usar com tênisinho Que o tênisinho é... É É É um branquinho É Nossa, tá muito bonito Então é um outro look bem bacana Dá uma voltinha pra gente ver atrás Que chão Essa manga bem, né? Bem confortável, né? Com esse lastex aqui na parte do seio É, porque fica bem justinho aqui Bem justinho E valoriza o ombro Ai, adorei Então, bem bom o outro Maravilhosa É um verde oliva? Isso Oliva Oliva Vamos pro próximo Olha ela Que balanço da saia Olha que lindo Na verdade é uma transparência É um tecido mais fluido, né? Tem um leve drapeado embaixo, né? Gostei das cores É, as cores no coral Que tá super em alta Essa tonalidade E eu gostei do balanço também O balanço A gente colocou com um saltinho Mas também dá pra usar aí Colocar rasteirinha Até com tênisinho se quiser, né? Com uma jaquetinha jeans por cima Uma jaquetinha Já fica mais descolada Então fica bem bacana esse look também Como que é teu nome? A Bárbara Bárbara, que lindo Bárbara, você está bárbara Bárbara, linda, linda, linda Dá mesmo Essa cinturinha também Fica difícil, né? Pirão ela não come, meu Deus Pirão d'água bem boa Ela não come Nem escaldada Olha que coisa magia Essas cores, esse modelo Esse é uma opção também Essas cores super combinam, né? Gente, eu tô apaixonada Nesse bolsinho faca Maravilhoso Super confortável Olha aqui Eu adoro quando tem bolsinho Com esses babados, né? Ah, tem um bolsinho ali Tem um charme Não, gente, essa estampa Eu sou apaixonada por rosa Eu também sou Maria, minha, meu bem Eu tô tão Eu adoro essa combinação Do rosa com vermelho E também o fluido do vestido Essa manga Ficou linda E aí, mesma coisa Com tênizinho também Se quiser Todos os looks casam com tênis Tênis, uma rasteirinha Rasteirinha, saltinho Só não vai botar uma bota Até o joelho, daí não combina Ah, daí não Que linda Nossa, adorei E agora, olha só O vermelho vindo aí Agora é a Mamãe Noel A Mamãe Noel Olha só Que legal A tradição que o pessoal gosta De passar de vermelho E o chinelinho dourado Dourado Super combina Mais alfaiataria Com corte mais alfaiataria É legal duas peças Gostei Dá uma viradinha Pra gente ver atrás Olha que lindo Tá se usando muito agora Essa questão Os conjuntos É, o conjunto Que linda Como que é teu nome? Maria Eduarda Maria Eduarda Minha Xará A Duda Linda Eduarda Adorei Adorei Muito linda Vamos chamar todas? Só pra virem juntas Olha só, gente Aproveita pra Luz na passarela Inspirar o look aí pro Natal E são várias Ah, mas eu quero que tu desfile também Porque eu adorei Eu também gostei da roupa dela Ai, meu Deus Olha só que linda Que descontraída Que coisa mais elegante E sabe o que é legal De a gente mostrar É que tem estilos Muito diferentes Sim Né? Muito diferentes Vestidos todos soltos Sim Mas todos com essa pegada Que a Mariana falou De ser mais soltinho Sim Mais leve Não tem aquela coisa Muito injusta Vestidinho curto Exatamente Linda Olha lá Maricotinha também Uma inspiração pra vocês Aí, ó Olha, eu podia ser modelo Na outra vida É verdade Quase Botei uma jogada Olha lá Ó, gente Vocês aí em casa também Que tem um look bonito Já escolheu Manda foto aqui pro nosso WhatsApp Que a gente mostra também Claro Né? Quem tá em casa escolhendo o look Manda pra cá O que que tu vas usar, Amanda? A gente mostra bem escondidinho Pra poucas pessoas só Que às vezes a pessoa não quer, né? Mostrar o que vai usar Mas mostra pra nós, né? Agora, Mariana, esse teu mesmo Tá usando muito esse Muito É estilo pijamão Muito estilo pijamão Como se estivesse em casa, né? Como se estivesse A vontade Como veio essa questão da pandemia E o pessoal fez muito home office Enfim, o pessoal ficou com essa tradição De vir pra moda E essa questão mais confortável mesmo Mais confortável Olha, dá pra usar com tênis Fica super lindo Essa combinação de cores também Mais vibrante É, a sandália laranja Com o amarelo Agora é assim, gente É Não tenho medo de usar Não tem nada combinadinho Até misturar as estampas também, né? Sim, sim Hoje tá misturando Agora vai estar super em alto No verão Essa questão da estampa também Legal Então não dá pra ter medo Então a dica é Vai no soltinho que não tem erro Vai no soltinho que não tem erro Vai no soltinho Não tem colher barriga, né? Fica aquela coça Pode comer bastante Come bastante É um bom, né? Às vezes a gente fica com vestido Ela pode usar um bem justinho Vamos fazer assim, então As meninas vão sair Vão trocar de roupa E voltar com looks de ano novo Exatamente Então pra gente agora Mais inspirações pra gente Ai, tô amando Ui, tem uns lindos lá Não sai daí pra vocês verem Pelo amor de Deus Até mais Vamos lá, meninas Gostei, hein? Ui, já tô colocando Agora me lembrei do peru Me lembrei do peru Roupa de Natal Mas o que que tem aqui pra nós? Novecentos reais Quem acertar o peso do peru, gente? Tá fácil, hein? Ontem foi dada uma dica Alô? Alô? Quem fala? Luiz Carlos Luiz Carlos Luiz Carlos, tens acompanhado o programa? Tenho Tá, pegou a dica Tudo que nós estamos dando aqui? Peguei Ah, então tá bom Então tu estás bem perto do peru Quer dizer, do novecentos É, é Do peru também Ei, quanto que tu acha Que tem de quilo ali Naquele peru ali, ó Dois e oitocentos e cinquenta Oi? Dois e oitocentos e cinquenta Dois e oitocentos e cinquenta E aí, pô? Ih, ele ficou deduzindo Produção Porque eu também não sei, não Eles não contaram pra gente Dessa vez A gente só sabe que a dica Ô Maria, abandonaram nós aqui Ninguém sabe Dois e oitocentos e cinquenta, gente É menos, né? É menos Tá quase Tá quase Vou dizer uma coisa, Luiz Você chegou muito perto Ai, meu Deus, Luiz Nossa Nossa Olha, vamos Eu vou dizer agora aqui, tá? Dá essa dica Vamos dar? Tá É entre dez quilos e quinhentos E doze e novecentos Quer dizer, o Luiz estava dentro do Da dica Da dica É Mas não é oitocentos e cinquenta Tá bom, querido? Tá bom, então Obrigada, meu lindo Beijo Tá bom, tchau E tchau Ai, dona Maricotinha Ele falou doze e oitocentos e cinquenta Então eu já disse que era menos Então, gente, tá Tá ficando mais fácil É Entre dez e novecentos Dez e quinhentos A doze e novecentos Dez e quinhentos a doze e novecentos Exatamente Tá ali, ó Faz a conta Faz a conta Reúne a família e vão fazendo E vão fazendo as contas aí Novecentos e a chave Dona Maricotinha Sábado tem show do Whindersson Nunes Tem Muito legal Laércio tá lá No mercado público Ó lá Olha a roleta Pra girar a roleta E dar mais ingresso Pro povo Laércio Essa é a sua roleta Tem gente aí já Pra brincar? Boa tarde, Marister Boa tarde Dona Maricotinha Pois é Final de semana Tá chegando aí O show do Whindersson Nunes Em São José Aqui na Grande Florianópolis E a gente tá sorteando Ingressos Pro show Que vai acontecer Às nove horas da noite No sábado Eu já estou aqui Com uma moça Qual o seu nome? Maria Luísa Maria Luísa Você tá de qual cidade Maria Luísa? Aqui de Floripa mesmo De Florianópolis Conhece o Whindersson Nunes? Conheço Acompanha nas redes sociais? Já acompanhei mais Acompanhou mais Mas segue lá Não segui isso E tirava você daqui Não, brincadeira Tô brincando Vamos lá Seguinte Você vai rodar a roleta aqui Você vai poder ganhar Um par de ingressos Ou então Um valor em dinheiro Tá bom? Tá bom Vamos lá então Quando eu falar Valendo hein Ok? Um Dois Três Valendo Roda a roleta Vamos ver quanto Que a Maria Luísa Vai ganhar aqui O que que ela vai ganhar Na verdade Não só brincadeira Parou aqui a roleta No número dois Vamos ver se ela Teve sorte pra ganhar Dinheiro Ou então O ingresso E a Maria Luísa Ganhou Cinquenta reais Maria Luísa É bom né? É bom É bom Tá certo Pode ir pra lá Pode ir mais um aqui O pessoal tá aqui Do Largo da Alfândega Em Florianópolis Aqui ao lado do Mercado Público Já estou com mais um Qual o seu nome? Arthur 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 com a cidade Floripa mesmo Florianópolis Como perguntei pra ela Você acompanha o Whindersson Nunes Sabe quem é? Acompanho né? Quem não acompanha? Gosta dos vídeos dele Que ele faz na internet Gostou Sim sim Tá certo Vamos lá então Boa sorte pra você Roda a roleta Valendo ok? Um Dois Três Valendo Com força Vai lá Rodando a roleta No Atardia Nossa Pra ganhar o ingresso Ou então Dinheiro aqui no Atardia Nossa Parou no número 4 Vamos ver se você ganhou um par de ingressos Ou se você ganhou dinheiro Aqui no programa E você ganhou 50 reais É bom né? Demais né? Dinheirinho já entra aí Já comprou o presente Namora? Não Não namora Ah Ia dizer pra você comprar o presente Pra quem você namora Comora Compa pra você mesmo É Compa pra mim né? Tá certo Obrigado viu? Vem mais uma moça aqui ó Vai participar com a gente Qual é o seu nome? Katelyn 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 você joga? Eu faço handball Handball há quanto tempo? Um seis meses Seis meses É um esporte que tu gosta? Gosto Identifica Sim Tá certo Vamos lá então Você vai pegar A gente tá te escutando Mas a gente não tá te vendo Ler Ficou assim ó Brincando de estalto Mas ó Eu tô sabendo Que tem ingresso ali naquela rolê Tem Então tá facilitando Porque saiu ali A galera que saiu com a graninha Então tem ingresso ali em jogo ainda Corre lá pro mercado público É isso aí gente O show do Whindersson É pra se escangalhar Assim como a praça também né? A praça é nossa É pra se escangalhar E hoje é dia do que no FTT? A praça é nossa Dona Mari Katelyn Às 11h15 da noite Quem quer dar boas risadas Não pode perder o programa Tá demais Só espia Tá chegando o Natal Meu coração até serem louco Aqui na praça É Já escreveu a nossa cartinha Pro bom velhinho Pedir dinheiro É do dinheiro Bom velhinho Isso aqui é pra ser o que é isso Eu vou te falar Natal com a minha família Eu tô igual ao Papai Noel Tudo sai com cheio Eu já sei o que vai vir 11h15 hein Tá nem saco cheio É verdade Tem família que a pessoa já vai pro saco cheio pra festa Agora eu quero saber você aí de casa Se vocês tem os pets Gato, cachorro, passarinho Que estão na moda de fim de ano Como a gente tá mostrando aí ó Olha que fofo Encontramos esses na internet Gente Um mais fofo que o outro Inclusive Dona Maricotinha Eu postei as minhas ontem A Malu e a Madalena Malu de vestidinho A Madalena de toquinha Não vai botar aqui? Ah não sei Eu não trouxe a foto delas Mas a pessoa pode correr lá no meu Instagram E ver também Porque tá lá Dona Maricotinha Que fofa Linda demais Minhas nenês lá Olha aqui ó Olha a cara Manda foto Manda foto Olha a cara Ah não Gente Eu não aguento Essa roupinha de Papai Noel Que fofura gente Vontade de esmagar o focinho Olha aí Olha lá Gente De rena Olha lá Manda então aqui no nosso WhatsApp Que a gente mostra no próximo bloco Vamos pro intervalo E vamos mostrar da Maria também no próximo É Vamos mostrar Uhum A tarde já passa Vem A tarde já passa A tarde já passa A tarde já passa Música Vem A tarde já passa Música E aí E aí E aí Estamos de volta com a Tarde é Nossa Nessa quinta-feira Quente, né dona Maricotinha? Quente, gente Calorão Meu, tem um sol pra cada um aí Os aí na rua, ó Não precisa brigar Tem sol pra todo mundo, gente Sabe quem tá passando calor aí na rua? Vamos lá, espiar ele? Laércio, botei Conta uma coisa Tá muito quente aí, Laércio Que o povo que chega aqui Tá falando que tá muito calor Mari Esther, dona Maricotinha Olha, tá quente aqui na rua Vocês tão bem? Vocês tão aí no ar-condicionado Mas tá um calorão aqui na rua A vontade de pegar uma piscina Aquelas de borracha, sabe? Pegar umas boias E ficar ali só de bobeira Porque tá muito quente hoje aqui em Florianópolis E como outras regiões aqui de Santa Catarina Pra mostrar pro pessoal de casa Nós estamos aqui, ó No Largo da Ufândega Em Florianópolis A gente tá fazendo um sorteio aqui Dos ingressos Nós temos aí, ó O Vitor, o Paulo Tão aqui dançando Tão aqui acompanhando com a gente Pegaram vocês, viu? E a gente tá aqui Fazendo um sorteio do ingresso Pro show do Whindersson Luiz Que acontece sábado Às nove horas da noite Ai, meu Deus do céu, gente Vocês não tem ideia Vamos lá Eu tô aqui com uma Cartoon, né? Oi Cartoon Você mora onde, Cartoon? Eu moro em São José São José Cartoon Você vai pegar na roleta Vai rodar Nós temos mais dois aqui Número 1 e número 3, tá certo? Boa sorte pra você Que você ganha o ingresso Ou você ganha o dinheiro As duas coisas são boas também, né? Sim Vamos lá 3, 2, 1 Valendo! Roda a roleta! Vai lá Parou no número 1 Vamos ver se ela vai ganhar Dinheiro ou ingresso Aqui numa tarde é nossa A gente tá fazendo sorteio Já começamos semana retrasada, né, Vitor? Já passada com o Vitor Que foi fazendo aí Na retrasada também Agora a gente continua aqui fazendo Porque como eu disse Isso até acontece O show acontece neste sábado A partir das nove horas da noite No Centro Multiuso em São José E você ganhou o Cartoon? Um par de ingressos! Um par de ingressos! Aê! Já tem quem levar? Ah, não Ainda não Vai pensar, então Pensa bem Pra ver se merece, tá certo? Faz Obrigado, Cartoon Pode ir pra lá Vamos chamar mais um Pra participar Brincar com a gente aqui Na roleta do Atarde É nossa Vem pra cá Qual o seu nome? Christopher Christopher Você é de qual cidade, Christopher? Sou daqui de Florianópolis Florianópolis Christopher, vamos lá Roda a roleta Roda a roleta não vai, né? É o número 3 que sobrou pra você Vamos lá, então Seguinte Número 3 sobrou pra você E você ganhou Um par de ingressos! Aê! Já tem quem vai levar? Ou ainda não? Já tem já Tá certo Aproveita bem o final de semana, tá bom? Já a produção vai entregar pra você ali Então tá aí, Marister Dona Maricotinha A gente fez os sorteios aí No Atarde é Nossa Dos ingressos Pro show do Whindersson Nunes Que acontece sábado Lembrando que você pode comprar Se você não ganhou claro aqui com a gente Você pode comprar lá No site ingressodigital.com E lá tem o ingresso pra você comprar Pra você ir também Nesse show do Whindersson Nunes Tá certo, Marister E Dona Maricotinha? Beleza! Que legal! Show praço! Risada garantida Obrigada, Laércio Laércio, bom calor aí pra ti, querido Vamos de mais desfile aqui? Vamos Vamos agora com a moda Réveillon Ah! Primeiro tem o peru Pode entender Primeiro tem o peru Primeiro sempre é o peru O peru vem na frente O peru vem na frente Claro, né, Maria? Vai vir o peru atrás Ai, não dá, né, Maria? O peru é sempre na frente Alô! Alô! Quem fala? A Carla? A Maria é ótima Quem tá falando? A Carla A Carla! Ô, Carla, tá boazinha? Tô boazinha, Maricotinha E você? Tô ótima, querida Graças a Deus, né? Tirando que não presta Ainda sobe um monte de coisa Ô, Carla! Me diz, Carla Pegou a dica? Sim Tá Então tá bom Concentra Olha o peru Tás olhando? Sim Analisa ali o peru Agora me diz Quantos quilos tem esse peru Valendo 900 reais? 11 quilos e 900 Ih! Quanto? Magali, peraí 11 quilos e 900 11 e 900 Peraí que deu um pane Aqui na cabeça da produção Ela saiu correndo, meu Deus É muito dinheiro em jogo Você tá com o FBT Dá um pane aqui Carla, presta atenção, Carla Parou tudo aqui, tá? Pera aqui Que eles tão conferindo Deu rolo aqui na No estúdio E o peru tá na frente Ih, meu Deus do céu E o peru tá A Magali tá passando mal Pera, tá confirmando Calma, mulher O peru, calma Oi? Bate o coração Pera Mandaram eu parar Mandaram eu parar E aí, gente? Calma Calma Meu Deus 900 reais em jogo, gente Ela falou 11 e 900 É 11 e 900 Vamos ver Até o meu microfone pifou Por conta disso? Ah Olha lá Vamos ver Cadê? Peraí Aproxima isso aí Olha lá, Maria Meu Deus 11 e 900 Deixa eu atender Deixa eu atender Como que é o nome dela? Carla Carla Você tá ouvindo, Carla? Sim Tá vendo na tela Que o peru é 11 e 900 mesmo? Não tô vendo na tela Porque eu não tô em casa Você acertou, mulher 900 reais é teu Obrigada Que coisa boa Gente, olha Demorou, viu? Carla, eu vou te contar que demorou Pra o povo acertar isso aí Foi ligação de tudo quanto é canto desse estado Mas você acertou Parabéns Aproveita Um pouquinho do 13º Pra aproveitar esse fim de ano, né? Muito obrigada Um beijo pra você Beijo Gente Ganhou, hein? 900 reais Meu povo Nem a gente sabia Eu tava achando que era 12 e alguma coisa 12 e 200 Que coisa boa, hein? Gente, enquanto a dona Maricotinha tá lá trocando o microfone Que deu ruim aqui Nenhum microfone aguentou acertar o peso do peru Então vamos continuar, Marina Com o nosso desfile? Vamos então? Vamos lá O nosso desfile agora com inspiração, gente Para o Réveillon Eu tô com a Mariana Machado Ela é empresária de moda E aí a gente vai pedir para as meninas entrarem Para a gente ir batendo um papo E mostrar as inspirações de look de ano novo Super em alta E é uma pantalona também super versátil Eu sou todas as pantalonas, Mariana Porque tu pode usar em qualquer ocasião, né? Olha só que linda A gente fez em composição com essa blusinha em crochê Que também é uma das pegadas agora para o verão Tá otando muito também, né? Na praia, como no dia a dia Tem várias peças que dá para usar conjunto Tá bem bacana E aí embaixo coloca um topzinho ali, né? Exatamente E a gente fez em composição com esse Botamos um cintinho, né? Para dar um tchan no look Nossa, ficou lindo E tá bem bacana essa opção Né? Aquela tradição do branco Então para quem gosta É uma opção Eu adoro passar de branco Confesso Eu acho que fica bonito Fica todo mundo de branco Entrando naquela energia O branco é paz, né? Aquela energia boa Para esse nosso novo mundo Muito bom De 2022 E vale aquela mesma coisa Se for para a praia Coloca uma rasteirinha Rasteirinha, tênisinho Também super fica legal Assim com tênis Então Adorei É um look confortável também, né? Uma boa opção Obrigada Vamos para o próximo Próximo look de ano novo Vamos ao E aí ano novo tem aquela coisa das cores Tem muito isso Tem muito isso E o pessoal tá com essa tendência De cada vez Tá mais ligado Pegou ela entrando aqui Sostanço E as vibrações que elas trazem Né? Esse laranja É bem lindo aí Uma opção Lindo Mais amplo, né? Mais um vestido E o laranja é energia 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 Então para começar Ótima essa cor, gente Energiza Com tudo, né? E dizem que tem tudo a ver, né? Tu usa a roupa Na virada do ano Para o que tu quer Para o próximo ano Por isso que tem essa coisa das cores, né? Muito legal Então eu trouxe essa opção bem bacana aí Para começar 2022 energizado É, bastante energia Gostei, linda Dá uma voltinha para a gente ver atrás Como que é o vestido Olha o balanço dele, Marinha Também Ele é bem lindo Todo jogadão assim Esse estilo meio praieiro É, o fluido Quem fala? O fluido Fluido, é Com camadas fluido Bem lindo mesmo E com relação aos acessórios Aí dá para colocar o que quiser O que dá gosto Sim, sim Dá para usar uma argola E botar um prato Um dourado Para quem prefere dourado Muito ouro Muito ouro Então tem bastante É uma cor neutra assim, né? Querendo ou não É uma festa única Então dá para usar Até para colocar um acessório colorido Se quiser Exatamente Pelo vestido ser de uma cor só Isso Claro Já vou colar rosa Tu já tem energia e amor E amor Exatamente Muito amor O verde esperança E por aí vai Ou amarelo Para vir dinheiro Muito dinheiro Amarelo é bom usar carcinha Carcinha amarela não tem erro É ouro É ouro Guarda no teu porta joia Obrigada Eu sei que está chegando o WhatsApp também Tem foto do povo Ó, Thaís e Fabiano Maricotinho Eu vou de vestido longo Vai, Thaís Mostra para nós então como é Olha Está preparada Lindona Meu Deus Maria Júlia Maria Júlia Esse é meu vestido de Réveillon Réveillon Olha Ela mostrou Que show Bonito Flores Está lindo Ó, continua mandando aí Como é que está o seu vestido de Réveillon De Natal A sua inspiração para os nossos telespectadores E agora vem o clássico branco Tem que ter o branquinho também Maravilhoso Esse é o clássico Esse vestido está lindíssimo nos detalhes Nossa, é uma renda A transparência embaixo As mangas transparentes É uma peça bem desejo É uma peça que todo mundo procura É um branco de renda Com transparência É verdade Olha lá E como é que é o teu nome? Marcela, está lindo esse vestido Lindo, lindo Vira a Marcela Dá uma voltinha para nós Olha que lindo E é bacana isso do branco Que você pode colocar a transparência E ficar com a cor da pele Exatamente Chama a atenção Ele é delicado, né? Muito lindo Muito maravilhoso Está elegante Eu gosto do branco Eu também Eu sou do branco Eu não consigo botar Eu também Outra cor Aí eu boto umas coisas coloridas Não tem as cartinhas É, aí eles ajudam Amarra uma pita Sabe aquela fita que a gente trai Da nossa Aparecida? Eu botei um monte aqui Amarrada em mim Todas as cores Coloridas É, daí você tem tudo Todas as energias Tem tudo Isso mesmo O que mais? Olha lá Vai vir um look agora Gente, agora você não vê Bem jovial Arrasou Nossa, adorei esse Esse na pegada também Lá que a gente falou Do pijama, né? Com a mesma proposta do meu Em tom de amarelo Que é o ouro, né? Nossa, mas é um amarelão É um lima É quase um lima, né? É bem nessa pegada do neão Que agora tá na próxima Vem pra próxima estação, né? E gente, pode usar Porque o povo fala Ai, mas parece pijama Mas tá usando Super Tá muito Muito A moda é isso, né? Aqui, quer ver? Com licença Amém, com licença Aqui, quer ver? Assim, dá até pra fazer um nozinho Aqui, ó Olha lá, maricotinha Fazer mais um descontraidamento É, ó Que linda Olha, boa, maricotinha Fica legal Dá pra inventar moda Dá, botar por dentro Daí fica outra coisa, né? Ó, gostei também Com a gente Arrasou Tá sabendo, hein? Só com o pinguello Muito pra frente Mas ficou bonita Vamos pro próximo Lindo Agora, esse lavanda É a cor de 2022 É lavanda? Adorei A Pantone, ela decretou Como essa cor do momento Do verão? É, é a cor do verão E a gente tem visto Muito essa cor mesmo, né? Lindo Porque o lavanda Traz o equilíbrio É o mais emocional Diante dessa pandemia Que a gente tá Eu com seis filhas Preciso muita lavanda Equilíbrio É, muita lavanda Quer o equilíbrio É, porque senão, né? Vou precisar mesmo, minha E a gente O povo conhece por nilás também, né? E aí vem nessa grade É o roxo É o lavanda É o violeta É o lilás É o lilás Tem várias cores aí Dentro da paleta Mas ficou mudar, Maria O que era beige Virou nude É A minha época era beige Agora é nude Nude O que era boldô Virou aquele marsala É Aí outro dia eu falei Eu queria ver aquela blusinha Que linda Dá uma voltinha pra gente ver atrás Eu quero mais um vestido bem solto, né? Também fica legal com o tenzinho Com esse cabelão Fica lindo também É Ficou lindo, lindo, lindo Também a perna com a transparência É Aparece ali embaixo Então essa é a cor do verão, meu povo Aposta no lavanda Equilíbrio Você tá na moda 2022 Aí chegando com tudo Bem colorido Bem espojado Bem espojado Agora podia entrar todas, né? Todas, né? Pra gente rever no filme Se ela quiser pode tirar o nozinho, tá querida? Eu só botei pra ver se ela quiser tirar o nozinho Não, você arrasou no nozinho É Não, quer ver se a pessoa não quer, né? Olha lá que lindas É Olha Olha Amém Mais estilos, cores, modelos Pra todos os gostos Mas é aquilo que a gente mostrou Pro Natal pode apostar no mais colorido Mais estampa E aí no Réveillon Que a Mariana trouxe São... É mais neutro, né? Mais lisa Mais lisa De uma cor só E aí você pode colocar os acessórios coloridos Exatamente Mas tá, inspirações com calça Com vestido mais soltinho Vestido mais justo O estilo pijamão É É verdade Né? Dá pra colocar um shortinho Pra quem gosta, né? Então Shortinho também Calor agora Nessa época, né? Muito linda Arrasou Nessa virada Nesse revelão Ai, eu já peguei várias inspirações Porque o look de ano novo eu ainda não escolhi Então Ainda dá tempo, né? Muitas inspirações aqui pra Mariana Com as meninas Obrigada Obrigada, queridas Lindas, arrasaram todas Luz na passarela que lá vão elas Mariana, e qual é o teu Instagram? As pessoas quiseram te seguir O Instagram? E? O meu Instagram pessoal é Mariana Machado Com zero no final O O e o zero no final Ah, Machado zero E também tem um acervo, né? De onde vem todas essas roupas Pode falar, então É arroba acervo da Mari Acervo da Mari Legal, gente Então é bem bacana Lindas Muitas estrelas Tem mais roupas também Mais opções pra quem quiser, né? Legal E já que a gente tá falando de look Vocês sabem que tá na moda também Colocar look nos pets Muito Muito legal Cachorrinho Gatinho E aí a gente separou também imagens Pra mostrar pra vocês O que a gente encontrou na internet Uma foto mais fofa que a outra Você já colocou no fubá? Eu botei no fubá É, colocou no fubá Mas eu depois quero ver as tuas, menina Ah, é O pessoal acho que pegou a imagem aí Da Madalena e da Malu Eu vi aqui no Instagram Que o povo já veio me seguir ali Pra ver as fotos e tudo Corre lá se você não viu Mas eu acho que nos pegaram aqui também É hora do pet show Vamos ver? Tem as imagens aí pra gente ver Então os bichinhos Apareceu nós do Maria Pet show Aí ó Começando as fofuras Tá na moda, né? Aquele ali precisou de um cachorro Gente, parece de pelúcia Ai, olha que lindo esse Maricotinha bandana Essa aqui parece com a Madalena A Malu A Malu quer dizer A Madalena é pequenininha Isso, parece a Madalena Mas é um labrador chocolate É Oh, meu Deus Olha ali, que coisa mais fofa Parece que ele tá falando alguma coisa Querendo dizer alguma coisa pra gente Tá sorrindo? É Tá sorrindo Mas, minha querida Tem imagem aí pra não Olha só Esse aí é um toquinho um pouco grande pra ele, né? E ele tá meio desconfiado Olha lá, é Esse não gostou muito Ele pensou assim Olha o que botaram em mim Até quando eu postei a foto das minhas ontem Dora Maricotinha Elas ficaram com uma cara Que eu até coloquei assim É sério que a gente vai ficar com essa roupa até o Natal? Ai, tadinhas Porque não gostaram Não, é porque elas querem ficar livres Gente, é só Tem cachorrinho que aceita Mas tem os que O fubá Não? O fubá é o pai todo Não pode ter nada em cima dele Ele já tira Já faz em cima da cabeça Ah, mas ele tira Tira Porque a Madalena sabe o que ela faz Eu coloco e ela trava Aí ela fica Ah, ela fica paradinha Ela fica, ela pensa que ela não pode se mexer Olha lá Ai, que fina Elas são finas Elas são, ó Aí por isso é que elas ficam paradinhas E aí a Malu, que é a labradora aqui, ó Que tá com a toquinha Ela não gostou nem um pouco Não? Ficou com a cara de chateada Hashtag chateada Aí tem a Madalena Que é a pequenez ali do lado Tá de vestidinho de Mamãe Noel A Madalena, ela deu aquela travada Que eu falei Ela trava Você coloca a roupa, ela trava É a princesinha Não pode se sujar Quando a mãe diz, né? Tu tá arrumadinha Aí ela fica paradinha Ai, gente, eu amo Eu tô feliz que as minhas filhas Aparecerem aqui na TV Ah, Malu e Madalena Um beijinho pra vocês Que fofo Tem o WhatsApp, Vera? Do povo? Mandando? Tem a Heloísa Tá dizendo assim Paçoquinha Quero ver Cadê a Paçoquinha? Ó O Paçoquinha Quero ver o corpo A Paçoquinha tá preparada pro Natal já, né? Gente, agora que eu vi Tem dois papainelzinhos em cima Romeu pronto pro Natal Cadê o Romeu? Olha que galante Gente, que cachorro lindo esse Que cachorro mais linda, minha amiga Romeu Lili pronta pro Natal Cadê a Lili? Lili Ei, Lili Só colocar o lencinho no pescoço Já dá essa graça, né? Já dá o clima Já dá o clima Não podemos esquecer dos pets no Natal, gente Não, tem que lembrar deles também É O look dos pets A Bruna Morro da Fumaça, Maricotinha Essa é a Dora Já em clima natalino Vamos ver Viu? É um coelho É um coelho, gente Olha lá, colocou o lacinho Claro, o lacinho Adora, que fofa E tem a Babalu de Itapema também A Laura que mandou Cadê a Babalu? Gente, essas carrupinhas É muita criatividade A gente tá ali toda com a roupinha do Papai Noel Hoje em dia tá muito fácil achar Isso aí pros pets, sabia? É um gatinho Ai, meu Deus, gente Abraçado no Papai Noel Que amor, que amor A Evelyn que mandou essa foto pra gente Tem mais? Queria mais? Eu também queria mais A gente fica aqui se derretendo Vendo os bichinhos Que gostoso É porque a gente se arruma toda Arruma família Então deixa também, né? Os bichinhos arrumadinhos Pra essa noite do Natal Pra fazer a ceia Tem mais mensagens chegando, hein? Tem muita gente Olha lá Elizabeth mandou Olha lá, gente Ai, como é que fica ali em cima Assim paradinho, gente? Bota o meu fubá ali em cima pra te ver Ai, meu Deus Olha isso aí, esse bebê Não, esse é de pelúcia, não pode Não é, Maricotinha? Não pode, gente É de verdade Meu Deus Parece aqueles ursinhos de pelúcia Olha o outro deitadinho É o gato É o gato É o gato da Vânia Pra falar em gato, chegou um gato aqui Chegou um gato aqui, hein? Doutor Roberto, nosso presidente do SEC Chegou um gato aqui para tudo Doutor Roberto, vem aqui pro povo te ver em casa Você tá muito bonito hoje Como ele tá elegante Meu Deus Olha o nosso chefe, gente Você não é o chefe mais gato que existe Nossa, vamos levantar pra receber o doutor Roberto Que elegância, que honra Tudo bem, doutor Roberto? Dá um olho aí pra galera Olha só, gente Galera, um oi Olha ele legal Seja bem-vindo, né? Faz de conta que a casa é sua Ah, tô, tô Obrigada, querido É assim, ele chega de fininho e fica assistindo a gente ali nos bastidores E a gente chama ele pra cá É Não fogem de nós Obrigada Que legal esse clima gostoso das famílias, dos pets, do Natal, roupas pro Natal, pro Ano Novo, né Maria? Vamos aqui pro nosso telão então A gente tá num clima muito gostoso aí Chamar mais fotos, tem mais Maria, deixa eu só comemorar porque eu não comemorei Ai, gente Um novecentos reais saiu Saiu, dona Maricotinha O peru foi entregue Então, meu Deus Parabéns ao ganhador Fiquei muito feliz Novecentos reais, gente Imagina, a Carla deu sorte, hein? Que legal, hein? Carla, aproveita esse dinheiro Usa com bastante saúde, querida É, mas não é só sorte, não Porque o povo acompanha o programa e fica vendo as dicas Entendeu? Vai vendo ali os palpites que já saíram É E é assim, eu achei que ia durar até o Natal isso aí Eu também Eu achei, porque o povo tava ali, ficando Onze novecentos, foi isso? Onze novecentos Ô, mas que piruzão Bom, Maria, nem queira saber Nem queira saber, Maria Gente, eu nunca vi um peru desse peso Não, nem precisa ver, mas Onze quilos Os que eu tenho lá em casa são cinco quilos, né? Quatro, às vezes Maria não entrega Não, gente O peru de Natal, povo Os que eu tenho em casa Essa cabeça suja de dona Maricotinha? Não, porque eu achei que era O tacho com um peru pequeno Não, não Já é um peruzão, Maricotinha Cinco quilos? É Tá bom Então vamos entrar nessas coisas É, aí é gosto Piru Ai, meu pai Piru é gosto Ai, gente Deleta Pena que é ao vivo, não dá pra deletar, né? É ao vivo Não bota essa parte no ar, né, Maria? Não dá mais Ai, Jesus Vamos ver os bichos Vamos ver os bichos Vou trocar o peru pelo cachorrinho Ai, eu vou morrer, eu vou morrer Ai, Deus do céu Mas olha só Olha lá Não Aqui parece assim a Malu e a Madalena Colocaram até a barba do cachorro, gente Isso aqui Olha isso aqui E a cara dele Esse aqui Esse aqui é a Reno Essa é a sua mãe É pra ficar assim, é? É, tá bom E aqui tem o vestidinho Ah, tem o maçudinho Ah, não Ou o mazinha E o Papai Noel tá aqui atrás, ó Foram tirar foto com o Papai Noel Tá vendo? Ah, é Que coisa mais fofa Família linda Deixa eu me afastar que agora eu não entendi Ele foi engolido Foi engolido pela Rena Olha, ele tá escapando Por mim Esse aí com a gravatinha Gente, como fica elegante Muito lindo, muito lindo Ó, a cara desse Ah, tá bom Que eu vou ficar com essa roupa mesmo até o Natal Ah, assim, aham Não, esse aí fofo demais também Com a roupinha do Papai Noel Esse aqui é, né? Espantadinho Isso aí, gente Vamos caprichar até nos bichinhos, né? Que coisa mais fofinha A toquinha Não Esse aí é de crochê, não é? Pode pendurar na árvore de Natal Volta aquele ali, gente Que coisa mais linda aquele Até com Não, pode pendurar numa árvore de Natal Meu Deus Olha esse Tá sorrindo, sorridente Olha esse Esse aí é o WhatsApp do povo Olha, Sandro que mandou Legal Ai, gente Olha a carinha dele Olha a carinha Com Boneta dele Muito legal A Edna tá dizendo assim Queria mandar uma foto da Cristal Com toquinha de Papai Noel Mas ela não para Então Você tentou? Eu te entendo O bairro é botar e tirar, minha filha A Dani Meg e Johnny De lá, gente Olha, dois internacionais Olha, são gêmeos Meg e Johnny Walter Vitorado Tem a Teca Cadê a Tequinha? Vai, Teca Tequinha Você tá linda com essa bandaninha Teca Linguarudo Oh, meu Deus Meu Deus Gente, esse gato, gente Explodiu o fofômetro Não, esse aí foi pra fechar com chave de ouro E é com essa imagem que a gente termina Então, oh, gente Um beijo Até amanhã Beijo Até amanhã Amanhã cestou, hein Cestou Tchau 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 Tchau